A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6, versículos 39 a 42 Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado será como o mestre Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão E não percebes a trave que há no teu próprio olho Como podes dizer a teu irmão Irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando não vês a trave no teu próprio olho Hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho Então poderás enxergar bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Caríssimo irmão Caríssima irmã Com que delicadeza precisamos tratar os outros Especialmente Nas falhas Nos limites Que todas as pessoas têm Não podemos pensar que nos caiba uma responsabilidade de sair como um trator Destruindo a tudo e a todos Pensando que nós somos a palmatória do mundo Achando que vamos consertar todas as coisas E muitas vezes queremos fazê-lo Um desrespeito profundo Ao mistério Ao mais íntimo e mais sagrado de cada pessoa Mesmo quando as pessoas erram Mesmo quando elas falham Há de nascer em todos nós Um respeito profundo pelo mistério das pessoas Antes de condenar Antes de julgar Verificar circunstâncias Causas Problemas que geraram Aquelas atitudes Que muitas vezes Condenaríamos E que tantas vezes Não devemos efetivamente aceitar Mas a distinção A ser feita é muito séria O erro da pessoa O que está errado Está errado E a dignidade dessa própria pessoa Precisamos pisar em ovos Para equilibrar Este relacionamento com as pessoas Sem perder o senso Da sua dignidade Da sua importância E ao mesmo tempo Ajudando essas pessoas A se refazerem Das suas eventuais Debilidades Fragilidades Ou mesmo pecados É uma troca de serviços De amor Que nosso Senhor quer Que aconteça conosco É palavra de vida eterna É uma troca de serviços Que aconteça conosco É uma troca de serviços Que aconteça conosco É uma troca de serviços